Você é só uma copia de mim, só que olhos me acostem, você acha que me engana, acha que engana alguém? Foi criado por um tag no dia, nada pra fazer, eu sou foda, eu sou mito, eu sou triste prazer. Você diz que é o seu nome, diz que eu sou o pior, mas antes de me criticar, mano, vamos ver se faz melhor. Mano, você nem critica, no parkour você sempre morre, mano, reza, faz macumba pra ver se alguém te socorra. Fica quieto aí, turista, você é um iludido, me chamou de copia sua, mano? Tá agradecido, fica falando que é o bom, que é o todo poderoso, mas você nem conta tem, é mais palhaço que o bozo. No parkour eu sempre morro, conta mais pra mim, que eu saiba você, nunca chegou no fim. Você não fala no chat porque não é cadastrado? Por quê? Mamãe, não deixa, mano, agora tá acabado. Então você quer ficar falando, fazendo besteirinha, parceiro, quer trabalhar de palhaço? Tem um circo montado, uma cada semana. Harry, você é só um mito, não existe de verdade, você quer falar das mesinas, mano? São realidade, não adianta discutir porque você vai perder razão, o vaza vai pro homem, mas já tem lobe de montão. Pode crer, no rap eu te jogo do precipício, se eu vou trabalhar no circo você volta pro precipício. Já dá pra ver que é um trouxa, ficou mudando de assunto, vaza antes que eu te faça a pareção defunto. Crição tem moral pra falar do Harry, claro, aquele que te caga e que te assusta até o talo. Mano, agora acabou, não adianta revidar, porque acabei contigo, na moral, vai se ferrar. Harry, que resposta corta, não pensou em nada? Na moral, suas rimas são tudo decorada? Mas não tem criatividade pra nem fazer uma rima, cara? Galera, você é mais no meio do que o, o Lima, cê tá ligado? Os twist, eu represento, cê tá ligado? Na rimar, eu mostro o meu talento, eu mostro o meu talento da forma que eu sempre faço. 2014, esse é o ano do seu fracasso. Harry, acabou aqui, com os twist, ganhando, tá ligado? Que rimar, eu acabei de ensinando. Galera, eu sei que ficou um lixo esse vídeo, mas deixa o seu like aí se você gostou. Se não gostou também, pode deixar o dislike. Adiciona o seu favorito se gostou muito. Eu e meu amigo ficamos um dia inteiro fazendo isso aí pra ficar um lixo, mas tudo bem. Isso que vocês que vão julgar. Então até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui.